Amor, me diz uma coisa, você não vai me assumir não, é? É claro que eu assumo Se não quer assumir nós dois, avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois, eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial, ou eu vou virar ex Pensa direitinho, se larga não tem replay E se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Se não quer assumir nós dois, avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois, eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial, ou eu vou virar ex Pensa direitinho, se larga não tem replay Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar... E vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a maquinha do carinho E vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu também vou deixar a maquinha do carinho Só quem tá feliz, joga a mão em cima Essa daqui é só pra quem gosta de deixar a maquinha Quem gosta de marcar o carinho Faz a salma, tá? Faz uma da problema